Cortina, confecção própria, tecidos variados pra você, vendedor, vai até a sua casa, toda a comodidade, cortina rolou. Tela solar 3%, não é mais esse preço, agora é R$ 119,90 um metro quadrado. Tapete, olha só, grande promoção aqui também, você vai encontrar na Riviera Decorações e também piso vinílico. O sucesso do momento, 3 milímetros de espessura com uma demão de preparação, R$ 149,90 um metro quadrado. Endereço? Rua Antônio de Barros, 420, o telefone 55559988. 996220168 é o WhatsApp, vem, Riviera Decorações.